O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Na casa de vovó, só nasceu de matelado Chega fim de semana, como o bebê dobrado Vovó se preocupa com a farra dos latinhos E ficando na calçada, só cantando assim O menino de voo vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô Cabaré que eu não mando eu fecho Mulher com friscura eu dei Vem com Luan, piseiro do barão, alatrão Na casa de vovó, só nasceu de mantelado Chegou o fim de semana, vamos beber dobrado Vovó se preocupa com as farras dos nadinhos E fica na calçada, ou só cantando assim O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô O menino de vovó vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô Calma, vovó, vamos ali no desmantelo Amanhã o cedinho, nós estamos de volta Vem com Luan, piseiro do barão Solta o pirulito e vem com o piseiro, menino Vem com Luan, piseiro do barão Ai, papai Ai, que saudade que eu tava dessa vida de solteiro Da vaqueirinha dos rodeios, dos piseiros Tava quase esquecendo o gosto do Jack Daniels Da cerveja por um mal de um velho barreiro Eu juro nunca mais por uma aliança no dedo Quero pra arrevoada ver multiplicar o dinheiro Comprar uma dó de rã, liga o modo raparigueiro Se for pra viver de amor, eu viro sócio do puteiro Casei, mas dessa vez corre voada Só eu e ela, 10 a 10 sem palhaçada Cansei, não quero valer mais nada Melhor falar de golpe que eu não presto furada Virei, sonho da mulher alta Clamua que não tem porém na cama Eu dou aula, só vem Trazer aqui não falta Que agora é só logo te levo com a cachorrada Eita, saudade que eu tava Essa vida eu não largo por nada Vem com Luan, piseiro do barão Ai que saudade que eu tava dessa vida de solteiro Da vaqueirinha dos rodeios, dos piseiros Tava quase esquecendo o gosto do Jack Daniels Da cerveja por um mal de um velho barreiro Eu juro nunca mais por uma aliança no dedo Quero pra arrevoada ver multiplicar o dinheiro Comprar uma dó de rã, liga o modo raparigueiro Se for pra viver de amor eu viro sócio do poder Casei, mas dessa vez corre voada Só eu e ela 10 a 10 sem palhaçada Cansei, não quero valer mais nada Melhor falar de golpe que eu não presto furada Virei, sonho da mulher alta Clamua que não tem porém na cama Eu dou aula, só vem Trazer aqui não falta Que agora é só logo te levo com a cachorrada Ai papá Ai que delícia o verão A gente mostra o rumbinho A gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente mostra o rumbinho A gente brinca no chão Fim de semana é festa e eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma prontas pra fazer zoada Aluguei um avan e comprei a passagem cara Pra poder pagar o frente e sobrar o da caixada Ai que delícia o verão A gente ensai pra curtir Bebe até cair no chão Ai que delícia o verão Hoje eu vou me divertir Vou cá, tô cá, compreensão Ai que delícia o verão A gente mostra o rumbinho A gente brinca no chão Fim de semana é festa e eu tô na beira da praia Aí eu e minha turma prontas pra fazer zoada Aluguei um Havan e cumprei a passagem cara Pra poder pagar o fã de sobrar o da cachaça Ai, ai, que delícia o verão A gente ensa pra curtir, bebe até cair no chão Ai, 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 que delícia o verão Hoje eu vou me divertir, vou catucar com pressão Vai! Ai, ai, que delícia o verão A gente mostra o rampinha, a gente brinca no chão Ai, 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 que delícia o verão A gente mostra o rampinha, a gente brinca no chão Ai, ai, que delícia o verão A gente mostra o rampinha, a gente brinca no chão Ai, 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 que delícia o verão A gente mostra o rampinha, a gente brinca no chão Atualizou Vicom, Luan, piseiros do barão Um e uma bandinha faz efeito meu filho Eu quero te tomar tanto esse negócio pra latar teu coração e a mente meu filho Cabaré quando manda eu fecho, mulher com frescura eu deixo Vem com o Luan, piseiro do carão Eu vou tomar logo as duas, eu vou tomar logo as duas Eu saindo de São Paulo com destino a Maceió Tomei sete arrebite, depois misturei com bar Pisei fundo acelerando nas estradas do Brasil Mas quando eu cheguei na Bahia, puta que pariu Eu saindo de São Paulo com destino a Maceió Tomei sete arrebite, depois misturei com bar Pisei fundo acelerando nas estradas do Brasil Mas quando eu cheguei na Bahia, puta que pariu Ou vai dar merda, ou vai dar merda Era pra tomar uma bandinha, eu tomei uma carté Bateu a liga, bateu a liga Eu vou encostar o caminhão para pegar rapariga Ou vai dar merda, ou vai dar merda Era pra tomar uma bandinha, eu tomei uma carté Bateu a liga, bateu a liga Eu vou encostar o caminhão para pegar rapariga Bora meu padrão, vai com pintura De Santo Estevo, Choquito da Caixaria Bora meu padrão, Saldanha Chama no pinzeiro do barão Eu saindo de São Paulo com destino a Maceió Tomei sete arrebite, depois misturei com bar Pisei fundo acelerando nas estradas do Brasil Mas quando eu cheguei na Bahia, puta que pariu Eu saindo de São Paulo com destino a Maceió Tomei sete arrebite, depois misturei com bar Pisei fundo acelerando nas estradas do Brasil Mas quando eu cheguei na Bahia, puta que pariu Ou vai dar merda, ou vai dar merda Era pra tomar uma bandinha, eu tomei uma carté Bateu a liga, bateu a liga Eu vou encostar o caminhão para pegar rapariga Ou vai dar merda, ou vai dar merda Era pra tomar uma bandinha, eu tomei uma carté Bateu a liga, bateu a liga Eu vou encostar o caminhão para pegar rapariga Tá bom de açúcar, bebê? Vem com o piseiro do barão Marmoso Marmoso, cadê você? Dia que eu saí de casa, minha mãe me disse Tu tá rapariguerim, igual teu pai Essa cachaça tá revoando demais Tu tá rapariguerim, igual teu pai Essa cachaça tá revoando demais Minha mãe naquele dia me falou como ele é Eu só botar dá com raiva, lovezinho com raiva machta paredão, tá estralando, novinha jogando a raba É só botar dá com raiva, lovezinho com a safada paredão tá estralando, as menina jogando a raba Só botar dá com raiva, lovezinho com a safada Paredão tá estralando, as menina jogando a raba Atualizou Vem colou piseiro do barão E aí que eu saí de casa, minha mãe me disse Tu tá rapariguerim, igual teu pai Essa cachaça tá revoando demais Tu tá rapariguerim, igual teu pai Essa cachaça tá revoando demais Minha mãe não perdeu, ele falou como ele é É só botar dar com raiva, lovezinho com as vovas da paredão Tá estralando, novinha jogando a raba É só botar dar com raiva, lovezinho com as vovas da paredão Tá estralando, novinha jogando a raba É só botar dar com raiva, lovezinho com as vovas da paredão Tá estralando, as minas jogando a raba É só botar dar com raiva, lovezinho com as vovas da paredão Tá estralando, as minas jogando a raba Bora ver o padrão, lele, top sucesso Bora chiquinho, dois car Rabão de açúcar, bebê Vem com o Luan, piseiro do barão Bora super onda aí, meu patrão Você é meu patrocinador Hoje ninguém tá lindo Vem com o Luan, piseiro do barão Alô galera, hoje vai ter desmatelo Doze mulher pra um homem e um homem pra um puteiro Comprei picanha, uísque, Red Bull e gelo Vai começar hoje, a noite termina amanhã cedo Alô galera, hoje vai ter desmatelo Doze mulher pra um homem e um homem pra um puteiro Comprei picanha, uísque, Red Bull e gelo Vai começar hoje, a noite termina amanhã cedo Ai varão, e essa farra toda não vai ficar cara não? Como é que é amigo? A cara? Tá passando dificuldade amigo? Você é pobre, é? Três pobres daqui, vai! Hoje eu gasto um milhão com cachaça e rapariga E o meu garçom ainda vai ser o tiro limpa É assim que rico vive luxando na putaria Meu motorista hoje é o Gustavo Lima Hoje eu gasto um milhão com cachaça e rapariga E o meu garçom ainda vai ser o tiro limpa É assim que rico vive luxando na putaria Meu motorista hoje é o Gustavo Lima E eu tô liso é, e eu tô liso é, e eu tô liso é Desapareça da minha frente E eu tô liso é, e eu tô liso é, e eu tô liso é Desapareça da minha frente Hoje essa farra vai ser garantida Agora meu patrão Lucas Ruivo Alô galera, hoje vai ter desmatelo Doze mulher pra um homem, um homem pra um puteiro Comprei picanha, uísque, Red Bull e gelo Vai começar hoje, a noite termina amanhã cedo Alô galera, hoje vai ter desmatelo Doze mulher pra um homem, um homem pra um puteiro Comprei picanha, uísque, Red Bull e gelo Vai começar hoje, a noite termina amanhã cedo Ai varão, e essa farra toda não vai ficar cara não? Como é que é amigo? Tá cara? Tá passando dificuldade amigo? Você é pobre, é? Três pobres daqui, vai! Hoje eu gasto um milhão com cachaça e rapariga E o meu garçom ainda vai ser o tiro limpa É assim que rico vive luxando na putaria Meu motorista hoje é o Gustavo Lima Hoje eu gasto um milhão com cachaça e rapariga E o meu garçom ainda vai ser o tiro limpa É assim que rico vive luxando na putaria Meu motorista hoje é o Gustavo Lima E eu tô liso, é? E eu tô liso, é? E eu tô liso, é? Desapareça da minha frente E eu tô liso, é? E eu tô liso, é? E eu tô liso, é? Desapareça da minha frente Cabareca não manda o fecho, mulher com frescura eu dei Vem com o Luan, pisando do varão Cuida, cuida, cuida Prepara o laço, joga nela e puxa E puxa, e puxa, e puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leve ela pra casa e faz Regulei o meu som, tô afim de morrer Quero cair na farra Hoje eu quero é beber Quando chega o fim de semana já fico querendo um lugar pra dançar Quando vejo uma gata charmosa já fico de olho querendo laçar Prepara o laço, joga nela e puxa, e puxa, e puxa, e puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leve ela pra casa e faz Prepara o laço, joga nela e puxa, e puxa, e puxa, e puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leve ela pra casa e faz Regulei o meu som, tô afim de morrer Quero cair na farra, hoje eu quero é beber Quando chega o fim de semana já fico querendo um lugar pra dançar Quando vejo uma gata charmosa já fico de olho querendo laçar Prepara o laço, joga nela e puxa, e puxa, e puxa, e puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leve ela pra casa e faz Prepara o laço, joga nela e puxa, e puxa, e puxa, e puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leve ela pra casa e faz Vem com o Luan, piseiro do barão Chama ela pra dançar É piseiro que tu quer vida Vem com o Luan, piseiro do barão Cuida, cuida, cuida Não sei se vai dar certo ou só vai causar dor Você é da cidade, eu sou do interior Não larga seu carro nem o salto alto Eu não largo minha bota nem o meu cavalo E você diz que tá apaixonado em mim Mas será que você tá tão disposta assim? Será que larga tudo e vem viver na roça? Quero saber se vai citar minha proposta De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sábado e domingo é só o piseiro tocando A luz do Lampião, a janta no fogão, a lenha Agora é com você, decida se vale a pena Vem com o Luan, piseiro do barão Vem com o Luan, piseiro do barão Em nome de Cabral Music, low funk, produtora Não sei se vai dar certo ou só vai causar dor Você é da cidade, eu sou do interior Não larga seu carro nem o salto alto Eu não largo minha bota nem o meu cavalo E você diz que tá apaixonado em mim Mas será que você tá tão disposta assim? Será que larga tudo e vem viver na roça? Quero saber se vai citar minha proposta De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sábado e domingo é só o piseiro tocando A luz do Lampião, a janta no fogão, a lenha Agora é com você, decida se vale a pena De segunda a sexta acorda com o galo cantando Sábado e domingo é só o piseiro tocando A luz do Lampião, a janta no fogão, a lenha Agora é com você, decida se vale a pena Bora meu patrão, lelé top sucesso Chiquinho 2K Bora o William Messias, manda minha rapaziada Márcio de Itaubim, Minas Gerais Chama! Faz um Hulk Hulk sentando de quarto Faz um Hulk Hulk sentando de quarto Teto esvelhado, cama arredonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumar-se no vento De frente, de lado, por cima, por baixo e vendo baixinho Com amor e com carinho Faz um Hulk Hulk sentando de quatro Vendo chupa e chupa e babando e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz um Hulk Hulk sentando de quatro Vendo chupa e chupa e babando e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Cabaré que eu não mando é o peixe Moleque que eu fiz, cura eu deixo Vem com o Luan, piseira no barão Bora pra vocês produções Arrocha! Teto esvelhado, cama arredonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumar-se no vento De frente, de lado, por cima, por baixo e vendo baixinho Com amor e com carinho Faz um Hulk Hulk sentando de quatro Vendo chupa e chupa e babando e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz um Hulk Hulk sentando de quatro Vendo chupa e chupa e babando e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Bora meu parceiro Robson Portes, Bora Gui, Bela Fornifes Vem com o Luan, Piseiro do Barão, Atira covarde Vem com o Luan, Piseiro do Barão, Bora meu compositor Jesus debochado A sexta-feira chegou, é dia de bebê dobrado Pra cal tota e rapariga e xingar os delegados Dá bala ou na mulher, masca fumo com a mora Sexta-feira é o dia internacional do��joto A sexta-feira chegou, é dia de bebê dobrado Pra cal tota e rapariga e xingar os delegados Dá bala ou na mulher, masca fumo com a mora Sexta-feira é o dia internacional dojioto Ô bora bebê, ô chama as perversas Se eu não tenho dó de rão, lá vou ter dó de pepeca Bora bebê, que hoje é de manter a luta em sete Rapariga que eu vou pagar no boleto Ô bora bebê, ô chama as perversas Se eu não tenho dó de rão, lá vou ter dó de pepeca Bora bebê, que hoje é de manter a luta em sete Rapariga que eu vou pagar no boleto Mano Patrão Wagner Carnoso, Saboro Terremoto, DJ Pilbio de Itambé, Melo Paredões, Sinclair CDs, Alancinho Divulgações A sexta-feira chegou, é dia de bebê dobrado, da calota em rapariga e xingar o delegado Dá bala na mulher, mas que a fuma com a mora, sexta-feira é o dia internacional do agião A sexta-feira chegou, é dia de bebê dobrado, da calota em rapariga e xingar o delegado Dá bala na mulher, mas que a fuma com a mora, sexta-feira é o dia internacional do agião Ô bora bebê, ô chama as perversas, se eu não tenho dó de rão, lá vou ter dó de pepeca Bora bebê, que hoje é de mantê-la, aluga em sete, rapariga que eu vou pagar no boleto Ô bora bebê, ô chama as perversas, se eu não tenho dó de rão, lá vou ter dó de pepeca Bora bebê, que hoje é de mantê-la, aluga em sete, rapariga que eu vou pagar no boleto Vem com o Luan, piseiro do barão, bora meu patroa, sua ruda, toda bem rapaziada Mas de tal vim, bora fala em angel, chama Júlio do Gás Vem com o Luan, piseiro do barão, bora Sou novinho, ela é louca, pra fuder com a minha vida A Maria Mucilon, quer dar golpe de barriga Sentando, ela vem por cima, mamando, que maravilha, vai jogando safadinha Vem, vem Sou novinho, ela é louca, pra fuder com a minha vida A Maria Mucilon, quer dar golpe de barriga Sentando, ela vem por cima, mamando, que maravilha, vai jogando safadinha Então, bora pro menor Tenho a cara de quem vai poder ver a vida E seu olhar é o caminho sem saída E seu corpo é o caminho sem saída A, a, o, só dentro Tenho a cara de quem vai poder ver a vida E seu olhar é o caminho sem saída E seu corpo é o caminho sem saída A, a, o, só dentro Bora meu parceiro Robson Cabral, bora Edicinho Sou novinho, ela é louca, pra fuder com a minha vida A Maria Mucilon, quer dar golpe de barriga Sentando, ela vem por cima, mamando, que maravilha Vai jogando safadinha, vem, vem Sou novinho, ela é louca, pra fuder com a minha vida A Maria Mucilon, quer dar golpe de barriga Sentando, ela vem por cima, mamando, que maravilha Tô jogando safadinha, tô menor Tenho a cara de quem vai poder minha vida E seu olhar é comigo sem saída E seu corpo é comigo sem saída Ah, ah, tô solendo Tenho a cara de quem vai poder minha vida E seu olhar é comigo sem saída E seu corpo é comigo sem saída Ah, ah, tô solendo Ai Maria Mucilon, vem, vem que eu tô querendo Ai, vem com o Luan, piseiro do barão Ai, ai Chão Cabareca não manda eu fecho, mulher com friscura eu deixo Vem com o Luan, piseiro do barão Porque ela que aceita pra mim Lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Tu me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Gol, 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 vai Porque ela que aceita pra mim Lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Tu me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Gol, 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 vai Pra novinha que me esculachou Olha como que o jogo virou Com a BM, com a Lanja em casa Mas ela só que é pião de gol Invejou, tô se perguntando Por que é que a vida é assim? Nós tá cheio de novinha E os bols... Porque ela que aceita pra mim Lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Tu me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Gol, 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 vai Porque ela que aceita pra mim Lógico que eu vou, velho Tacar nessa novinha dentro do gol Tu me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Gol, 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 vai Ela não quer mais BMW Ela não quer Land Rover Ela só quer andar de golzinho Vem com o piseiro do barão Vai, papai Ai, que delícia Pra novinha que me esculachou Olha como que o jogo virou Com a BM, com a Lanja em casa Mas ela só que é pião de gol Invejou, tô se perguntando Por que é que a vida é assim? Nós tá cheio de novinha E os bols... Porque ela que aceita pra mim Lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Tu me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Gol, 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 vai Porque ela que aceita pra mim Lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Tu me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Gol, 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 vai É o novo hit Dentro do golzinho Só vai dar esse hit Vem com o Luan Piseiro do barão Cabaré quando manda eu fecho Mulher com frescura eu deixo Vem com o Luan Piseiro do barão Vem, pode chegar, pode chegar, vem, vem, vem Tu firme preto, esconde os amassos Nesse couro branco Na estrada de terra, a Viltona vai pulando Eu tô gostando Dela galopando Eu tô gostando Então vai Ela disse que quer provar o meu mel Fez isso dela é o barão de chapéu Tira minha fivela que eu te levo ao céu Tira minha fivela, vá Ela pirou na dó de rã Mordi aquele corpinho até de manhã Provou do peão e a bloqueirinha virou fã Movimentando a mola da rã Movimentando vai Ela pirou na dó de rã Mordi aquele corpinho até de manhã Provou do peão e a bloqueirinha virou fã Movimentando a mola da rã Movimentando vai Ela pirou na dó de rã Bora meu patrão Wagner Cardoso, Salveiro Terremoto Bora Samuel Cantra, Watson Arruda, Itaubi, Minas Gerais Bora Fábio Produções Do filme preto, esconde os ramassos, nesse couro branco Na estrada de terra, a brutona vai pulando Eu tô gostando dela galopando, eu tô gostando Então vai, ela disse que quer provar o meu mel O fetiche dela é o barão de chapéu, tira minha fivela que eu te levo ao céu Tira minha fivela, vai Ela pirou na dó de rã, mordi aquele corpinho até de manhã Provou do peão e a blogueirinha virou fã Movimentando a mola da rã, movimentando vai Ela pirou na dó de rã, mordi aquele corpinho até de manhã Provou do peão e a blogueirinha virou fã Movimentando a mola da rã, movimentando vai Ela pirou na dó de rã, mordi aquele corpinho até de manhã Provou do peão e a blogueirinha virou fã Movimentando a mola da rã, movimentando a mola da rã Vai! Movimenta filha, pode subir que se a chega Vem pra dó de rã, vem, vem, vem Vem com o Luan, piseiro do varão Solta o pirulito e vem pro piseiro Vem com o Luan, piseiro do varão O vazão rei, era eu não vou negar Eu não tava escondido, te avisei que eu ia lá Se eu disser que eu não peguei ninguém Se eu disser que eu só fui beber Se eu disser que ela não chegou em mim Quando eu disse oi, eu falei de você Ou nada que eu disser vai te convencer Eu posso tá no ambiente errado Rodeado de amigos, safado Caras me querendo a noite inteira Mas eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado Rodeado de amigos, safado Caras me querendo a noite inteira Mas eu sou fiel até na bagaceira Bora meu patrão Tigrão de Teixeira de Freitas Piratas CDs Bora Daniel Miranda, Dave Produções Se eu disser que eu não peguei ninguém Se eu disser que eu só fui beber Se eu disser que ela não chegou em mim Quando eu disse oi, eu falei de você Ou nada que eu disser vai te convencer Eu posso tá no ambiente errado Rodeado de amigos, safado Caras me querendo a noite inteira Mas eu sou fiel até na bagaceira Eu posso tá no ambiente errado Rodeado de amigos, safado Caras me querendo a noite inteira Mas eu sou fiel até na bagaceira Bora meu patrão Tigrão de Teixeira de Freitas Piratas CDs Bora Daniel Miranda, Dave Produções Chama no piseiro do barão Vem Me liga o Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu amigo verdadeiro Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu amigo verdadeiro Tu és o meu amigo verdadeiro Tu és o meu amigo verdadeiro Eu só quero te adorar Eu só quero te exaltar Meu amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu meu amigo Tu és o meu Senhor Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu Rei Tu és meu Senhor Amigo Jesus Amigo Jesus Só quero te adorar Só quero te exaltar Amigo Jesus 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 Legenda Adriana Zanotto